e agora vamos aqui subindo a serra do penedo para mais uma aventura lá em cima é uma vista espetacular deixámos o jeep ali em baixo que está um bocado inclinado e também não sei muito ver o caminho para andar aqui a fazer todo o terreno agora não é sério não sei se fosse nessa saída se não, já estou a ver aqui um bocado venço lá à frente, vamos continuar a subir o jeep já patinou uma vez ou duas aqui o menino Kevin já estava já com medo engorreu a ser abaixo mas ainda estamos vivos por enquanto vamos já a ver se chegamos se não encontrarem esta câmara para ir perdida é porque já fomos vamos lá continuar a andar já retornamos continuamos mais acima já já voltamos à emissão está a gravar não está? está a gravar está agora já falta pouco para a serra do penedo uma vista espetacular meu pessoal meus amigos estamos lá em cima ginástica em cima ginásticazinha estamos em agosto está aí está aí está aí está aí está aí está aí estamos no verão já estamos 24 graus estou aqui na saída com o sol vou soltar de frente estou para tirar não 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 estamos aqui acho que a minha era por ali acho que a minha era por ali não é por aqui estamos lá este trilho vou tirar por aqui Só por aqui. Vamos ver. São Luís lá à frente. Impecável. Boa vista. Aí ali. Aqui eu. Só a longueira. Não. Parece não. Vou ter embora. Essa é para subir. E estamos a chegar cá acima. Para isto. Para esta vista, hein? O que é que acham? Não devem conseguir ver. Está o sol de frente. Temos ali o rio. Está ali a ponte. Consegue-se ver. Ali os petroleiros. Ali à frente. Sinos. Ali é para o norte. No fundo. Está ali outra vez o rio. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. Vamos ver. É aquela ponta, é um espetáculo, bonita vista, a máquina não faz zoom, por isso não devem conseguir ver bem assim ao longe, mas cá de cima dá um pouco de vento, mas está porreiro. Vamos lá continuar para aquele lado. Deixamos o carro para ali, o jipe, para ali está a estrada e voltamos à esquerda, vamos subindo, alguém quiser fazer da estrada, para o carro ao pé da estrada e vem subindo, mas também se faz. A caminhada não é muito grande, esta até foi curta. Vamos lá. 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 São Luís, passando o cercalo, vamos apontar para norte, sines, linheiras, Peranova de Mil Fontes, Olmeira, Olmeira fica para aquele lado, e pronto, desisto, coisas bonitas, Muitas frotas a partir de cima, boas selfies, Kevin Pensador, está ali, e aí, com isto, nos despedimos, agora, é regressar, é descermos o caminho, e pronto, vemos a nossa vida, e até uma próxima, espero que tenham curtido este vídeo, obrigado! O caminho não dá para cima, é o máximo, o máximo que dá é aqui, não, não conseguimos subir mais, este caminho aqui para cima, não tem continuação, agora vamos mexer por ali, um pouco inclinado, mas, se vocês querem ver aqui em direção, para saber, está ali, vamos ver, derrapa um pouco ali, o Egipto está ali, e, altro, a noite saiba como se elegras, e aqui eu também vou ver no helpful, o que ela vai fazer, e aqui vai ser muito importante, e aqui vai estar生çando as levas, Está melhorando, não é? Pronto, chegamos. Entramos aqui. Como estou a ver. Mil fontes para aquele lado. São Luís para aquele lado. Tem ali aquela passagemzinha. Até logo a seguir. Já está aqui. É para ali. Tchau, tchau.